Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bela e o Feira. Hoje eu vou começar um vlog aqui pra vocês. Já deixa o like, ative o sininho se você não ativou e se inscreva no canal se você não é inscrito. E bora acompanhar esse vlog comigo. Bom dia, gente. Acordei aqui a hora, tô indo fazer cardio lá na esteirinha do padeiro. Vou calçar meu sapatinho, meu dãozinho que eu ganhei. E ó, bebendo aqui, ó, a primeira aguinha do dia. Olha lá, ó, tem um espacinho aqui, ó, só com esteirinho, tá vendo? Aí tem que ligar só aqui. Bora fazer cardio e depois eu mostro um pouquinho mais dia a dia pra vocês. Galera, quando eu estiver aqui eu não vou gravar muito pra vocês meu cardio, mas só eu resumindo pra vocês. Eu tô fazendo 45 minutos de jejum. Ó, essa esteira é inclinada, tô fazendo com 6 por enquanto. Eu dou umas corridas também, mas como essa esteira já é inclinada, ela já cansa mais. Pelo menos aqui, ó, eu consigo ver meus batimentos cardíacos. Já tá entre os batimentos cardíacos que eu preciso. Hoje tem muita coisa pra fazer, coisa da loja, da barata de ampliamento. Tem que arrumar a casa, ver cheio de vasilha, lavar, lavar roupa. Não sei se também tá cheio. Ontem a gente ficou praticamente o dia inteiro em obra. Acumou coisas pra fazer. Então bora fazer tudo hoje. Né, reputu um dia. Uh, acaba de acabar. Bora subir, tomar uma bruxa, né? Fazer um cafezinho. E bora trabalhar, né? Banhozinho tomado. Agora eu vou arrumar aqui a cozinha, lavar as vasilhas, passar um paninho que tá bem sujo. Também vou lavar as salsinhas, porque nós vamos só fazer uma carninha bem gostosa. E agora eu vou arrumar aqui e depois de arrumar aqui, vou fazer as coisas da loja. Aqui não tá me dando certo, mas tá sujo, tem que limpar. E aí eu vou, ó, olha só, a cesta é enorme. Vou pôr algumas sopas pra lavar, separar aqui e lavar as vasilhas. Porque a gente tá lavando vasilha aqui e não ali, pra evitar sujar a cozinha bonita. Ó, que dano de ropa, meu Deus do céu. Aqui. Já deixei a salsinha aqui de molho na água e um pouquinho de água sanitária pra desinfetar. Todas as frutas e legumes eu faço isso. Vamos pro Robolets pra trabalhar. Vamos lá, Robolets. Pode ter barato. Bata, bata lá. O Robolets vai ter que te levar, né? Ai, meu Deus. Se Robolets é pesado isso. Você tá tampando o robô, velho. Então eu vou deixar ele limpando. Você tá tampando a câmera toda com o dedo, velho. Tá não. Tá com esse dedo aqui, ó. Tá tampando. Não? Eu vou deixar ele limpando aqui. Você tava falando com o robô, velho. Ah, você me assustou. Eu acho que ele não tá limpando direito. Vai ver, olha. Acho que ele tá limpando aqui. Ele não tá limpando. Será? Tá, mas tipo assim, muito pouco. Um instantinho e não tá pegando. Ah, repeteu porque o carro não passou. Tem que passar a pão, não tá muito frio. Tem que passar. Gente, já tem poder. Acho que todos os pratos estão frios dessa casa. Tamo lá, né? Agora sim eu vou mostrar pra vocês o que é que é cozinha limpa. Que maravilha, né mesmo? Tudo limpinho. Uau. E ó, que lindo. Agora sim. Agora eu vou esperar as anzinhas secarem pra eu poder guardar. Eu não gosto de secar com pano de prato. Minha mãe sempre me assustou. Ela deixa ela secando assim mesmo. Aí quando secar eu vou guardar. O robolele estava fazendo muito barulho. Aí a gente ficou com medo. Sei lá, deitar estragado. Sei lá, alguma coisa. Aí eu mesmo vou varrer e vou passar pano. Aí depois eu vou fazer as coisas da loja. Depois eu vou me arriscar a fazer feijão. Nunca fiz feijão, gente. É sério. Nunca fiz. Eu vou tentar naquela panela de pressão ali. Olha, brilhando. Eu estou secando aqui. Também pode ficar marratilhado. Agora está assim, brilhando, ó. Tchum, tchum. Enquanto isso, agora são dez e meia, mais ou menos. Aí eu vou fazer as coisas da loja. E depois eu vou tentar fazer um almoço. Tchum. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto